Morador de rua tem um morumbi lotado, mas 10 mil pessoas do lado de fora. A técnica de comparação na retórica é uma ferramenta poderosa para ajudar na compreensão, pois permite que conceitos complexos ou abstratos sejam entendidos através da associação com algo mais familiar ou concreto. Então, três coisas aqui que o Pablo Marçal utilizou agora que ajudam muito na compreensão. A clarificação de conceitos, comparar um conceito novo com algo que a audiência já conhece, pode tornar a nova informação mais clara. Por exemplo, quem é de São Paulo sabe o tamanho do estádio e deve ter visto uma partida onde as pessoas tinham ficado ao lado de fora. Dois, engajamento da audiência. Usar a comparação pode tornar o discurso mais interessante e envolvente. Quando ele usa o exemplo do estádio da cidade, retém a atenção do público e principalmente dos torcedores do São Paulo, que é a terceira maior torcida do Brasil, perdendo apenas para o Flamengo e para o Corinthians. E três, facilidade da memória na comparação. Isso ajuda bastante a você reter a informação ao associar uma nova informação a algo conhecido. E isso fica muito mais fácil de lembrar. Esse conceito é tão bacana que o próprio Pablo deve utilizar muito para reter a quantidade de informação que ele retém. Ao usar a técnica de comparação na retórica, é importante escolher comparações que sejam apropriadas e compreensíveis para a audiência específica. A propósito, você sabe a capacidade máxima do estádio do Morumbi? Então, quando você já tem essa informação, fica muito mais fácil você associar a quantidade de moradores de rua que existe na cidade de São Paulo, porque você já vai ligar uma informação à outra. Isso fez sentido para você? Essa informação te ajudou de alguma forma? Agora, deixa eu te contar. Se você quiser um treinamento completo de oratória e comunicação para melhorar as suas conversas, para melhorar a sua persuasão, para melhorar os seus relacionamentos, clique no link que eu deixo aqui na descrição para você fazer o curso completo de comunicação e oratória com quem já tem mais de 20 anos no mercado de comunicação no Brasil. Então, se faz sentido para você aprender mais sobre comunicação e na prática, e no final você vai fazer uma apresentação, eu vou te escutar e vou colocar os pontos a melhorar para que a sua apresentação fique impecável, tá bom? Muito obrigado a todos. Lembrando que, se você quiser assistir mais vídeos sobre comunicação, ativa os sininhos deste canal para que você não perca nada, mas que possa sempre encontrar tudo o que você precisa para melhorar a sua comunicação. Tchau, tchau. Tchau.